Nesse vídeo eu quero te apresentar o Use Imperative Handle, o Hulk mão na roda que vai te ajudar a resolver diversos problemas aí no teu dia a dia. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, e pra gente começar, eu já tô aqui com o meu terminal aberto dentro da pasta onde eu vou guardar esse projeto. E vamos fazer o seguinte então, vamos começar iniciando o nosso projeto e aí eu quero te explicar qual que é o problema que o Use Imperative Handle veio pra resolver, combinado? Vamos fazer o seguinte, a gente vai utilizar o VIT nesse vídeo aqui, então é só rodar um Yarn, Create VIT, pra CLI do VIT começar a perguntar pra gente algumas coisas aqui, como por exemplo, qual que é o nome desse nosso projeto? Eu vou chamar ele de, por exemplo, vai, Use Imperative Handle, poderia ser esse nome do projeto, né? O Package Name eu vou deixar também como Use Imperative Handle, a gente vai estar utilizando o React com o TypeScript, fechou? Então, é só isso que a gente precisa pra criar o nosso projeto com o VIT. Então, agora eu vou entrar dentro da pasta do Use Imperative Handle e vou rodar um Yarn pra ele instalar as dependências. Enquanto ele instala, então, vamos dar uma olhada em qual que é o problema que o Use Imperative Handle veio pra resolver. E pra te explicar qual que é o problema, eu já tô aqui com o meu ScaliDraw aberto, tá? Acho que vai ficar melhor pra te explicar desenhando do que só falando, certo? Então, se tu tá começando no React agora, muito provavelmente tu não pegou a época das classes. Mas na época que a gente tinha classes lá dentro do React, a gente trabalhava nesse sentido aqui, ó. Então, a gente tinha um componente que era o nosso Parent, certo? E aí a gente tinha os nossos Children, certo? Que eram os filhos desse nosso Parent aqui. Então, eu vou botar dessa forma aqui. E os dados, né? Por exemplo, a gente precisava trafegar uma propriedade do Parent pro Children, por exemplo. A gente conseguia. A gente só precisava pegar e mandar numa boa, né? A gente fazia algo como, por exemplo, dessa forma aqui, né? Então, eu botava o Children e aí botava Prop e aí passava qual que era a propriedade, certo? É bem tranquilo, né? A gente faz isso hoje ainda, né? Só que a gente não consegue trafegar dados, por exemplo, do Children pro Parent. Então, lá dentro do nosso Children, se a gente quiser, por exemplo, passar um estado, como, por exemplo, isActive, a gente não consegue mandar esse estado do Children pro Parent. Por quê? Porque aqui dentro do React, os dados, eles correm em uma única direção, que é o One Way Data Abiding, certo? Diferente de frameworks, como, por exemplo, o Angular, que os dados, eles correm em duas direções. Então, se você quiser mandar do Parent pro Children ou do Children pro Parent, tu consegue ir numa boa no Angular, já que no React, não. E o que a gente fazia pra resolver esse problema? A gente utilizava o Redux. Por isso que a gente começou com essa ideia de ter um estado global dentro do React. Porque é a única forma que a gente conseguia se comunicar nessa cadeia. Então, lá dentro do Children, a gente disparava, por exemplo, uma Action, e lá no Parent, a gente ouvia essa Action e aí a gente consumia esse estado. Então, foi uma forma gambiarra, né? Que encontraram, mas que resolvia o nosso problema. E aí veio o React e disse, não, vamos resolver essa parada aí de uma forma um pouquinho melhor. E aí, o que eles trouxeram? Eles trouxeram o Use Imperative Handle, certo? E qual que é a ideia do Use Imperative Handle? Bom, a ideia do Use Imperative Handle é permitir que a gente trafegue dados do Children pro Parent de uma forma muito mais melhor, que não envolva gambiarra, e que a gente não fique colocando dados globais na nossa aplicação. Porque, cara, aqui é o Children que quer comunicar com o Parrot. Não é, por exemplo, o segundo Children que quer se comunicar com esse, que quer se comunicar com esse, sabe? Então, a gente evita renderizações desnecessárias, certo? Mas eu já te explico como que ele vai funcionar. Vamos continuar o nosso projeto aqui, vamos começar a trabalhar em cima, e aí depois a gente volta e eu te explico um pouquinho melhor, combinado? Ele já acabou de instalar aqui, então eu vou abrir dentro do VS Code, e eu vou aproveitar e vou arrumar aqui, bem bonitinho, pra que tu possa ver, certo? Então, fechou. O que a gente vai estar construindo, Luiz? Cara, o que a gente vai estar construindo é uma aplicação e permita você mostrar pro mundo o que que tu tá trabalhando, né? Onde é que tu tá trabalhando, o que que tu tá estudando, qual que é a tua stack, enfim, é mais ou menos disso. É mais ou menos como se fosse um pequeno portfólio, né? Que vai te apresentar e mostrar a tua stack, certo? Então, aqui dentro do meu source eu vou apagar esse assets, que eu vou apagar esse meu app também, e eu vou deixar só esses outros arquivos ali. E esse projeto que a gente vai estar construindo aqui, eu vou do total zero, tá? Eu pensei em deixar já pré-pronto pra ter alguma estrutura aqui, só que, cara, o nosso objetivo é sempre te ajudar a ter um projeto a mais no portfólio. Nesse vídeo aqui não vai ser diferente. Então, vamos construir do total zero. Se tu quiser ver realmente como que o Use Particle Handle funciona, pode passar pra frente sem problemas nenhum. Mas, na minha visão, eu acredito que é melhor eu te apresentar o projeto, a gente vai construindo, tu vai vendo como que eu codo, e tu vai aprendendo junto comigo e a gente vai aprendendo juntos, combinado? Então tá. Aqui dentro do app eu vou tirar tudo isso aqui, vou botar só um Olá aqui mesmo, e aqui em cima eu posso apagar tudo, a gente não precisa de nada disso, não precisa mais nem do React no nosso código, coisa que no passado a gente precisava. E aqui dentro do nosso mente a gente não precisa mexer em absolutamente nada, então é só mesmo dentro do app. Aproveitando, a gente vai dentro desse vídeo aqui, desse projeto, a gente vai estar utilizando o Chakra, tá bom? O Chakra, cara, a gente já tem até um vídeo com ele aqui no canal, se eu não estou enganado, mas ele é uma forma da gente estilizar de forma declarativa aqui dentro do React. E, cara, eu acho sensacional, tu vai ver que é muito mais rápido, a gente consegue sair codando muito mais rápido do que se a gente estiver utilizando, por exemplo, o Styled Components. Então deixa ele instalando aqui, enquanto ele instala, eu já vou configurando ele aqui dentro do nosso projeto. Então a gente vai precisar, lá de dentro do Chakra UI, Chakra UI barra React, se eu não me engano é isso aí, a gente vai precisar pegar o Chakra Provider, a gente vai precisar do Chakra Provider. E aí a gente tira essa div aqui, coloca o Chakra Provider e fechou. É isso. Aqui ele está dando erro ainda porque ele está instalando, então sem problemas. Deixa ele instalando, enquanto isso vamos continuando. Aqui dentro da minha source, eu vou criar uma pastinha Components e aqui dentro eu vou criar um componente de Profile. E aí eu vou criar um index.tsx aqui dentro. E esse meu componente de Profile, então ele vai ser uma função, eu gosto de utilizar bastante essa sintaxe de Function e não, por exemplo, de Arrow Function. Fui isso daqui, né? Não gosto de utilizar essa sintaxe aqui. Prefiro essa ideia de Function aqui. E aí eu vou dar um Export Default nesse meu Profile. E aí eu vou retornar aqui, então, um Flex, que vem lá de dentro do Chakra Y React, tá? Vou ter um outro Flex. E para esse meu Flex aqui de cima, eu vou colocar um Flex Direction como Column. Tá? E aqui embaixo eu vou colocar um Online Items como Center. e aqui eu vou ter uma imagem. Que vai ser a minha imagem de... A minha imagem mesmo, né? A minha imagem de usuário. E essa minha imagem eu vou buscar lá de dentro do meu GitHub. Então, GitHub.com, o meu Nick.png. Legal. Deixa eu importar essa minha imagem aqui também. E aqui a gente vai colocar um Alt. Nunca se esqueça de colocar o Alt, tá? Isso daqui é muito bom para acessibilidade. Para pessoas que têm alguma deficiência visual, isso daqui é muito bom. Então, como deve front-end, nunca se esqueça disso, tá? Vou colocar um Alt de Profile Pick. Certo? Vou colocar para essa imagem um Width de 48. Um Height de 48. E vou colocar um Border Radius como Pool. Lembrando que aqui dentro do Chakra, os tamanhos, eles não são em Pixels, tá? Então, 48 aqui não é 48 Pixels. Então, só ficar atento nisso. Na verdade, esse Flex Direction aqui em cima, a gente nem vai precisar dele, tá? Eu coloquei ele, mas ele foi em vão. Eu vou colocar ele aqui embaixo, ó. E aqui, esse carinha aqui dentro desse Flex, eu vou colocar dois Text. O primeiro Text vai ser o nome do usuário. Então, vou colocar aqui o meu nome. Vou colocar um Margin Left de 4. Um Font Size 2XL. Um Weight Sem Bold, acho que pode ser. E um Color. Vai ser 3943B7. E para esse outro Text aqui, vai ser aonde que esse usuário aqui está trabalhando atualmente, né? Então, deixa eu botar a minha posição atual aqui. E é isso. E aqui, eu vou colocar dentro desse Text, eu vou colocar um Margin Left de 4. Um Ponto Size LG. Um Ponto Weight Medium. E um Color 7171717171717171717171. É isso. Aqui ele está dando erro, porque a gente precisa importar esse Text. E é isso. E esse meu Margin Left, cara, eu poderia tirar daqui e trazer aqui para cima. Aí, eu só escrevo uma vez só. E aí, deixa eu te dar uma dica. E tu tá vendo que tem um Color 717171, né? Donde é que eu tirei isso? Mano, tem esse site aqui, ó Eu coloco como Invert Color Ele é do Pintools Esse site aqui, cara Ele é maravilhindo, tá? Sério, é muito bom Eu tenho essa opção aqui Essa ferramenta do Invert Color Então, por exemplo Eu quero achar qual que é a cor inversa A esse meu azul aqui Eu falo esse meu azul E eu descubro que esse meu amarelo aqui É um pouco mais queimado Eu também consigo, cara Aqui dentro Tirar a saturação de uma cor Então, tipo Eu quero encontrar qual que é o cinza Desse meu azul Ele já me jogou Que é o 787878 Eu poderia copiar esse meu 787878 E vir aqui dentro de Light and Color E aí eu consigo clarear esse meu cinza Então, por exemplo Eu consigo clarear 50% 100% Consigo clarear 30%, entendeu? Então, cara Isso é muito fantástico Bem como eu também consigo Aplicar uma Escurecer um pouco mais esse meu cinza Então, por exemplo Eu quero escurecer 50% 100% 10% Então, isso daqui é muito massa É uma ferramenta sensacional Que eu te indico E muito Pini Tools Beleza? Bora continuar Então, fechou Nosso componente de profile Ele está pronto E eu vou colocar ele aqui dentro Do meu app Certo? Então, deixa eu colocar o meu profile Aqui dentro É isso Então, vamos salvar E vamos rodar Um YarnDev aqui Opa É um YarnDev E eu preciso colocar a porta Preciso referenciar a porta Para colocar dentro da 3000 E aqui, deixa eu colocar um localhost 3000 Para a gente dar uma olhada E agora sim A gente já tem Essa estrutura Aqui Está estranho ainda, né? Por que está estranho? Porque a gente precisa mexer dentro Do nosso index.css Então, deixa eu abrir Ele aqui Index.css Aqui dentro a gente vai Trocar algumas coisas Apagar muitas coisas E adicionar algumas coisas Então, esse meu asterisco Representa Representa tudo, né? Então, tudo dentro do meu css Eu vou colocar um pad 1 de 0 Um margin de 0 E um box size Border box Tá? Para o meu html Para o meu body E para o meu root Eu vou colocar um wither De 100% E um Wither de 100% E um height De 100% Agora se a gente olhar A gente tem Isso daqui Bem mais bonito Bem mais bacana, né? Agora Aqui dentro do meu app Deixa eu fazer o seguinte Eu vou colocar um flex Aqui, tá? Vou importar esse flex Lá de dentro do Shackley UI React Para esse meu flex Eu vou colocar um Align Items Center Um Justify Content Justify Content Como Center Um wither Vou colocar de 100% E um height Também De 100% E vou colocar também Aqui, ó Um flex Desse Que vai ficar por volta Desse meu profile E para esse meu flex Eu vou colocar um flex Direction Como column Por que que eu vou fazer isso? Porque abaixo desse meu profile Agora eu consigo colocar um text Né? E aqui eu consigo colocar Stack Stack E aí aqui eu boto um margin Top Top de 8 8 Um margin bottom De 4 Um font size 2xl E um font weight semi bold Certo? E aqui como eu te falei, né? No chakra Não é 8 pixels, tá? Esse margin top aqui Ele vai aplicar 32 pixels Então aqui 1 Né? 1 é igual a 4 pixels E aí o 8 Então é 32 Certo? E é isso Podemos voltar lá Para dar uma olhada E até agora a gente tem Isso daqui Bem bacana, né? Até que está bem interessante Aqui a nossa aplicação Só que Deixa eu dar uma olhada Numa coisa aqui Eu acho que a gente esqueceu Uma coisa A gente vai ter um flex Né? A gente vai ter esse daqui E a gente vai ter Esse carinha aqui Deixa eu fazer o seguinte Só para a gente ter uma certeza Que Pela minha colinha A gente tem um column aqui Só que Ele não pegou Aqui ó É exatamente Foi o que eu imaginei Então Deixa eu voltar aqui para dentro A gente não precisa disso aqui Só que aqui ó Ele está Desta forma E eu não quero isso daqui Então vamos dar uma olhada aqui O que que aconteceu Vamos abrir aqui E vamos ver aqui Aqui Esse carinha aqui A gente precisa colocar um Um justify content Né? A gente não colocou Isso daí A gente vem aqui ó E aplica um justify content Só para a gente ver O que que vai acontecer Justify content como center Agora sim a gente já tem Nossos dados alinhados No centro Beleza Agora sim tá Bonitinho E a gente pode começar A construir o nosso componente De gallery né Que ele vai mostrar ali Qual que é a nossa Tech stack E como que a gente vai fazer isso? A gente vai basicamente Criar mais um componente Então a gente cria aqui ó Gallery Index.tsx E aí aqui eu criei o meu function Gallery Certo? E aqui eu dou o meu export The full gallery Gallery Faltou um R E aí aqui eu vou retornar um flex Certo? Um flex Importar Com um flex De 1 Então eu quero que eu ocupe Todo o espaço disponível Vou colocar também um flex direction Como row Com um justify content center E um align items Como center E um position relative Certo? Fechou Aí aqui eu vou receber Umas imagens Tá? Então eu vou receber Umas imagens aqui Das minhas props Então deixa eu colocar aqui Images Images Que vai ser do tipo Image type array E esse meu image type Na verdade só vai ser um type Com um source Stream Certo? Então eu vou receber um array De image type Que vai receber dentro Esse source E aqui embaixo Nesse meu images Eu vou fazer o seguinte Como a gente quer fazer paginação A gente quer quebrar Então eu vou mostrar De 4 em 4 Certo? Então se tu receber 4 imagens Vai ser 4 imagens Se tu receber 8 Vai ser 8 E por aí vai Vai ser 4 Depois mais um lot de 4 E enfim Então aqui eu vou fazer um slice Então eu vou ter um slice Nesse meu slice Eu preciso ter um início E um fim Então Deixa eu só pegar aqui Antes que dê erro Vou pegar aqui Images E agora sim a gente consegue ver Que dentro desse meu slice A gente vai ter um start Que é um início E um fim Esse meu início Eu vou chamar de start Vai ter um estado De start E um estado De end E aqui eu coloco Map Image E aqui eu vou retornar o que? Um box Certo? E um image Essa minha imagem Aqui é de boa O source dela Vai ser o meu image .source O alt Eu vou colocar Por exemplo Gallery image Por exemplo E aqui eu poderia colocar um Vou pegar aqui O image E o index E aí eu coloco Dessa forma aqui Acho que vai ficar Mais interessante Gallery image Index Mais um Beleza Aí a gente vai colocar também Para essa imagem Um height De 100% Um object fit Over Ou melhor Contain Certo? E um border radius MD Só para ele ficar Com as bordinhas Arredondadas E aqui Para esse meu box Eu vou colocar Uma aqui Eu preciso A minha aqui Vai ser meu image .source Um width De 60 pixels Um height De 60 pixels E um margin Right Right De 4 Certo? A gente vai precisar Criar também Esse meu estado aqui Então const Start Set Start Vai ser igual Use state Use state Ele vai começar No zero Né? E ele vai Ser 4 aqui Meu end vai ser 4 Então E fechou A gente vai começar A pegar do zero Até o 4 Depois a gente vai Incrementando Então deu bom Agora a gente poderia Já utilizar Esse meu gallery Né? Então eu vou fazer o seguinte Eu já tenho Um array de imagens Pré-definido Na minha colinha E eu vou colocar Ele aqui em cima Tá? Só para a gente Ter umas imagens Mas cara Eu peguei imagens Do google Pode colocar o que tu bem entender Tá? Bem tranquilo mesmo E até eu estou repetindo Aqui as imagens Mas eu baguncei Um pouco Para a gente ver Que deu certo E aqui embaixo Então Vamos colocar Esse meu gallery Então aqui vai ter O meu text stack Né? Vou colocar o meu Gallery Gallery E aqui para ele Eu preciso passar As minhas imagens Que vai ser o meu Array De images Certo? Voltamos para cá Para a gente dar uma olhada E agora sim A gente já tem A nossa galeria Pré-definida aqui Certo? Então já tem Algumas tecnologias aqui E é isso Agora a gente começa A trabalhar em cima Dos nossos botões Aqui de paginação Né? Então vamos trabalhar Em cima desses nossos botões De paginação E eles vão ser bem tranquilos De fazer Então a gente vai Aqui em cima Né? Antes desse Desse meu slice Aqui A gente vai colocar Um previous Que é esse nosso botão De voltar E aqui embaixo A gente vai colocar O nosso botão De next Então Vamos criar Eles aqui Em cima Primeiro vamos colocar O de previous Acho que pode ser Né? Previous Vou colocar ele Dentro de um use callback E aí Aqui embaixo Eu dou um return E aí o que eu vou ter? Eu vou ter um button Que vem lá de dentro Do chakra UI E para esse carinha aqui Eu vou colocar Esse texto Aqui Lembrando que eu não consigo Colocar assim Porque ele dá erro Tá? Porque ele entende Que é um Ele é meio que uma palavra Reservado Do react Então por isso Que tem que ser colocado Dessa forma Aqui eu vou ter um onclick Que a gente já vai fazer Né? A gente vai ter também Um background Transparent A gente vai ter um border None Um width De 50 pixels Um height De 50 pixels Viu? Agora como a unidade De medida Eu quero pixels Então eu tô Referenciando mesmo Né? Tô colocando forçado Aqui o px Vou ter também Um font size XL Com um position Absolute Um left Zero E é isso aí Por enquanto Vou copiar esse meu previous Aqui Vou pular Em baixo E eu vou colocar Em next Na verdade eu vou trocar Para previous Button E next button Eu acho que vai ficar Mais atrativo Certo? Porque aqui agora Eu tenho que aumentar E se a gente Dar uma olhada Aqui dentro Agora a gente tem Esses dois botões Errados aqui Né? Por que que eles estão Errados assim? Porque cara Um tá em cima do outro É isso Aqui a gente precisa Colocar o right Zero No nosso next button E agora sim Um tá aqui E o outro Tá aqui Agora a gente precisa Fazer as funções Aqui que vão Fazer a nossa Galeria funcionar Né? Então como é que a gente Vai fazer isso? Aqui em cima Eu vou criar duas funções Cons Previous Page Essa minha função aqui Ela vai fazer o seguinte Meu set start Eu vou pegar o meu estado E eu vou colocar o meu estado Menos 4 E o meu set end Vai ser a mesma coisa Porque aqui eu troco pra end É isso Então eu vou pegar E vou diminuir 4 Né? Então se eu tava no 4 E no 8 Agora eu vou tá no 0 E no 4 Certo? É isso E aqui eu vou ter o meu next page Que eu só vou fazer o contrário Do meu previous page Então ao invés de diminuir Eu vou aumentar E aqui pra esse meu um clique Eu boto aqui E aqui O meu next page Eu boto aqui Fechou Agora a gente pode Dar uma olhada lá Que tá funcionando certinho Só que ainda a gente tem Um problema aqui Tá vendo que A gente consegue Ó A gente não tem um Um bloqueio Né? A gente precisa bloquear Aqui no caso Esse daqui deveria tá bloqueado Porque a gente tá na página 0 Né? A gente tá no início Aqui esse daqui Deveria tá bloqueado Quando a gente tá na página Na página 2, né? Porque não tem mais nada Pra frente A gente precisa criar Essa ideia de Has next page E como é que a gente faz isso? Pra gente fazer isso Eu vou criar um estado Has next page Set Set Opa Set has next page Vai ser igual a Use state False E aqui eu vou ter um estado Melhor Um use effect Tá? Eu poderia fazer com use mesmo Mas eu vou fazer com Um use effect E tu vai entender o porquê Daqui a pouquinho, tá? E aqui eu vou citar O meu set Has next page Se o meu end For menor Que o meu images Ponto length Menos 1 E aí agora eu preciso Passar meu end Meu images Ponto length Aqui embaixo E agora A gente precisa utilizar Esse meu has next page, né? E aqui no meu previous button Eu coloco aqui, ó Disabled Se tiver próxima página E aqui no meu next button Eu coloco Disabled Se não tiver Próxima página E é isso Então agora a gente Atualiza aqui, ó E vamos ver Acho que deu pau, hein? Aqui ele tá Deu ruim mesmo Deu ruim É o contrário, então Então vamos dar uma olhada aqui Tá É porque Aqui o nosso estado Iniciou como false Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui O que que eu errei Eu acho que é o contrário Ele vai tá desabilitado Se não tiver Eu acho que é o contrário Isso aqui, tá? Vou só garantir É isso, ó Agora sim Tá quase certo Vamos ver O que que ele não tá voltando Ainda Bom, vamos dar uma olhada aqui Bom, na verdade Aqui tá dando erro Por um motivo bem específico, ó E não é nem a nossa lógica Aqui Na verdade O erro que deu Foi por causa Que a gente esqueceu De colocar o has next page Aqui nas dependências É só por isso E aqui eu já vou aproveitar E vou colocar o next page Aqui nas dependências Também Como a gente não tá utilizando o link A gente acaba esquecendo, né? E é isso Agora a gente vai dar uma olhada aqui Eu acho que agora deu certo Bloqueou E aqui bloqueou Também Agora deu certo Tá vendo? Então fechou Agora a gente Tem o nosso componente pronto, né? E beleza Por que que eu cheguei até aqui? Eu quis chegar até aqui Pra te mostrar um problema Bem específico Tu concorda comigo Que esses botões aqui Eles não tão legais? Como assim, Luiz? Não tá legal Então Isso daqui não Não combina com a nossa aplicação Porque, cara Imagina que a gente tá dentro De uma aplicação grande E esse componente de gallery aqui Ele O tipo O designer foi lá E fez dois modelos de botões Então tipo Quando a gente tiver nessa tela O meu gallery Tem que ter esses botões aqui Só que quando a gente tiver Em outra tela Os botões aqui de next Né? De previous e next Dentro do meu gallery Eles tem que tá Por exemplo Com background color Como é que tu faz? Aí tu me responde Tá Luiz Isso é de boa Eu coloco uma prop Lá com background color Tá Pode ser Mas e se eu quiser mudar o ícone? E se eu quiser Por exemplo Mudar o tamanho Do botão E se eu quiser Por exemplo Botar um over Tá vendo que a gente Tá começando a entrar Numa ideia aqui Que não funciona A gente colocar Por exemplo Propriedades Porque, cara No fim Esse nosso componente De gallery aqui Ele ia ser gigante A gente ia ter Várias propriedades aqui Várias mesmas E não ia ser interessante Então como é que a gente Deveria fazer? Qual que deveria ser O certo disso? Cara O certo disso Deveria a gente Receber um componente De botão aqui Certo? A gente recebe botões aqui Como por exemplo A gente recebe um botão Previous button Que ele vai ser do tipo GSX element Certo? E a gente colocaria também Um next button Então a gente faria Isso daqui Vamos fazer então Pra gente ver se a gente consegue Então vou colocar aqui Um previous button E aí eu só renomeio Pra previous button E o meu next button Eu vou renomear pra next button Aí agora a gente tira Essa responsabilidade De ficar adicionando E removendo propriedades E bota a responsabilidade Pra quem for instanciar Então por exemplo Aqui no meu app Se eu quisesse Ter botões customizados Botões diferentes Eu crio meu botão De previous E next Aqui dentro do meu app Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou copiar esse meu previous Deu erro aqui Porque Aqui eu coloquei o nome igual Então aqui Como por exemplo Custom Que pode ser Custom previous E custom next Beleza Eu vou copiar esse meu next E esse meu previous Trago pra cá Pra dentro do meu app E aí vamos começar fazendo o seguinte Imagina que eu quero trocar Esse ícone aqui Então Deixa eu colocar aqui E deixa eu ver Aqui eu preciso trocar Pra por exemplo Isso Aí esse onclick A gente deixa Vazio por enquanto Isso daqui A gente deixa vazio Por enquanto E aqui a gente Comenta esse meu Disabled Certo? E aqui dentro A gente vai precisar Comentar também E aqui a gente vai precisar Tirar também Precisamos importar O use callback E aqui a gente vai fazer o seguinte O filho desse meu carinha aqui Do meu previous Vai ser uma imagem A gente coloca aqui É uma imagem Essa minha imagem Ela vai ter um source Que eu copiei Da minha colinha aqui Mas é um É um ícone de voltar Tá? É uma seta pra esquerda O meu alt Vou colocar como previous icon E o meu with it Eu vou colocar de 30 pixels Veja se você importar Essa imagem Vou copiar isso daqui Vou trazer aqui pra baixo E aqui eu só Deixa eu pegar Na minha colinha O meu next O meu Minha seta pra direita E aqui é o meu next icon Fechou Até aqui a gente já tem Cara A gente já tem uma estrutura Minha pronta E agora eu poderia pegar Esse meu previous button O que ele deu de erro aqui Porque aqui Ele botou use callback half Meu Deus Não é isso não É aqui ó E agora eu trago Esse meu previous button E boto aqui embaixo Quer ver? Aqui ó Eu boto o meu Previous button Que vai ser esse carinha ali E o meu next button Que vai ser O meu next button E agora aqui no meu gallery Eu só vou alterar pra uma coisa E aqui na verdade Eu tenho que fazer Dessa forma E aqui tem que ser Dessa forma E aqui dentro do meu gallery Eu vou fazer a seguinte Condição, tá? Se tivesse meu Se não tivesse meu botão Então if não Previous button Aí eu retorno Esse meu botão Aqui Caso contrário Eu vou retornar O meu previous button Então return Previous button E a mesma história Aqui pro meu next button Se não tiver O meu next Na verdade É o meu Custom next Se não tiver O meu custom next button Aí eu retorno Esse carinha aqui Caso contrário Eu retorno O meu custom Next button E aqui é só Ao contrário Aqui E aqui Fechou Agora se a gente Dá uma olhada aqui Dentro da nossa tela A gente vai ver uma coisa Interessante Tá vendo como mudou? Agora a gente tem Icones A gente não tem mais Aquele estilo de texto Que a gente tinha antes Então a gente conseguiu Criar o que a gente queria Que era botões customizados A gente tirou Essa responsabilidade Do botão Aqui de dentro do gallery E trouxe lá pro nosso app Então agora a gente tem Um botão de fallback Mas a gente pode também Adicionar os nossos próprios botões E dessa forma a gente conseguiu Deixar o nosso gallery O mais Genérico possível Certo? Só que A nossa paginação Ela não tá Funcionando E agora Como que a gente faz Pra por exemplo Enviar Essas propriedades aqui De has next page De next page Como é que a gente faz Pra enviar isso Aqui pro nosso app Que foi o problema Que eu acabei de te apresentar A gente tem o nosso parent Que é o nosso app A gente tem o nosso children Que é o nosso gallery O nosso gallery Ele tá instanciado aqui Com as propriedades Certo? Mas a gente não consegue Agora enviar As propriedades do gallery Pro nosso app E é aí que entra O nosso use impartive handle Que eu te falei lá no começo Que tu ia entender, né? Eu vou te explicar agora E qual que é a ideia Do use impartive handle? Cara, a ideia Do use impartive handle É a gente injetar Propriedades Como por exemplo Has next page O previous page E o next page Pra dentro de uma ref Então agora a gente vai Aqui no nosso gallery A gente vai passar Uma ref A gente vai passar uma ref Que vai ser o meu gallery ref E esse meu gallery ref Ele vai ter acesso As propriedades Então a gente vai pegar O meu gallery ref .current .has next page Gallery ref .current .next page E por aí vai Então agora A gente vai poder ter acesso As propriedades Do nosso filho Aqui no nosso pai Com as referências Certo? Bem tranquilo, cara Isso daqui é sensacional E eu vou te provar Como é simples De trabalhar com isso daqui Quer ver? Só que agora Eu vou ter que mudar Eu te falei que Eu não gosto de trabalhar Com aquela ideia De De Arrow components Mas a gente vai ter que fazer Não tem escapatória agora Então aqui Deixa eu colocar dessa forma Por que não tem escapatória? Porque a gente vai colocar O forward half Aqui em cima Eu poderia colocar aqui embaixo Mas eu prefiro colocar Ele aqui em cima Acho que fica melhor Pra entender Então forward half E aí eu coloco O meu componente Aqui dentro O meu forward half Ele é uma função E essa função A gente vai tipar ela Então a gente vai ter O meu gallery half type E a gente vai ter O meu Minhas propriedades Aí eu posso tirar Esse meu props daqui E eu só preciso criar Agora esse gallery half type Colocar ele aqui em cima Type Gallery half type E o que a gente vai ter Nessas minhas referências Meu has next page Que vai ser um boolean O previous page Que vai ser uma função void E o meu next page Que vai ser uma função void Também E é isso Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar A nossa half O nosso forward half Ele vai receber uma half Então a gente bota ela Aqui Certo? E agora a gente pode ver Que a nossa half É do tipo Gallery half type E aqui embaixo A gente pode exportar Tudo para essa nossa half A gente vai injetar Propriedades dentro Dessa nossa half E é bem tranquilo A gente invoca O nosso use Impartive handle Esse nosso use Impartive handle Ele é uma função Quase um use effect Ele recebe uma half E ele vai receber agora Uma função E aqui a gente vai ter As nossas dependências Para essa nossa função A gente vai retornar O nosso has next page O previous page E o next page E a gente coloca aqui Tudo dentro desse nosso array De dependências Tá aí Tá pronto Com isso daqui A gente já consegue Fazer com que o nosso pai Receba as propriedades Do nosso filho Te falei que era simples E é realmente muito simples E muito poderoso E agora só aqui no meu app Que é o nosso parent Eu vou fazer o seguinte Post Gallery Opa Gallery half Vai ser igual ao meu F Vai ser igual ao use F E agora antes da gente continuar Deixa eu só te pedir uma coisa Já deixou o like nesse vídeo? Cara, se não deixou o like nesse vídeo Não perde tempo Se você está gostando desse vídeo E quer ver mais vídeos desse tipo aqui no canal Deixa teu like Se inscreve aqui no canal Se tu não é inscrito Porque isso é muito importante E nos ajuda demais Isso faz com que o YouTube Indique esse nosso vídeo aqui Para outros devs Então um simples ato teu Vai ajudar uma comunidade inteira de programação É tranquilo É de graça para ti E nos ajuda demais Então Dessa força aí Deixa teu like Combinado? Então Bora continuar agora Pegar esse nosso gallery half E passar ele aqui Para o nosso gallery half E jogar aqui Pronto Agora olha só O nosso gallery half A gente precisa de tipo A ilha Porque ele não tem um tipo Então o que eu faço Eu volto aqui Coloco um export Type Tá Volto aqui para o meu Use half E coloco o meu Gallery Gallery Half type E agora sim Ele é do tipo Gallery half type E aqui no nosso Previous button A gente consegue fazer O seguinte A gente consegue colocar O meu gallery half Tá Gallery half Ponto Curent Ponto Previous page Só que aqui eu vou fazer Uma seguinte condição Tá Se não tiver O meu gallery half Ponto Curent Eu vou retornar Um botão vazio Por que eu vou fazer isso? Porque No primeiro render A minha half Ela não injeta Aquelas propriedades Então isso daqui Vai ser Null E eu não quero isso Eu só quero mostrar O meu botão Se tiver meu gallery half Por isso dessa condição Aqui Vou fazer a mesma coisa Aqui para o next button Tá E aqui embaixo O meu onclick Eu vou fazer a mesma coisa Também Então Só troco aqui para Next page E viu Como a gente Tipou A gente tem acesso Ao que tem lá dentro Do nosso tipo Next page Has next page Next page Previous page Massa né E agora Eu só faço Isso daqui Aqui Trago para cá Não E esse carinha Aqui E aqui em cima Mesma coisa Então copio E Coloco Aqui E agora a gente pode Testar se Deu certo né Podemos Testar Aparentemente Para ter dado Tudo certo Vamos ver Então vamos Só relogar O nosso app Aqui ele bloqueou Só que ele bloqueou Porque aqui Vai ter que ser O contrário mesmo Então aqui ó Has next page No Aqui E Aqui Eu acho que é isso Pelo menos aqui Na minha colinha Tá assim É isso ó Então agora Tá bloqueado Clicamos E Olha só Que mágico A gente conseguiu Executar Propriedades Que estão aqui no gallery A partir Do nosso pai E olha só Que mágico Cara O nosso app Tá funcionando Normalmente A gente tem Os nossos botões Customizados Tá E quando a gente Não quiser mais A gente vem aqui E remove Então se a gente Não quiser mais O nosso next E previous Comenta Volta aqui E Tudo funcionando Numa boa Olha só Que legal Já deu bom Só que ele acabou Quebrando Ah Ele acabou quebrando Porque né A gente tava com o estado É isso Ele acabou quebrando Porque ele deu O hotler reload Mas ele manteve o estado É só por isso A gente deveria No caso Ter Relogado Até lá mesmo Mas é isso Tá funcionando E a gente já Conseguiu Executar As propriedades Que estão aqui No nosso Gallery Aqui no nosso app E agora eu queria O que tu achou Dessa nossa nova forma De passarados Do filho Para o pai Curtiu? Diz pra mim Aqui nos comentários Isso é muito importante Não esqueça De deixar teu like E se inscrever No canal Se tu ainda não é inscrito A gente se vê Num próximo vídeo Valeu